É isso, Daniel. E a minha participação é mais para que os telespectadores se engajem nessa atividade. Amanhã, ao sair de casa, lembre-se que alguém vai precisar contar com a sua ajuda. Falamos sobre isso com a Laura, ela é presidente do Rotarate Universidade aqui de Cachoeira do Sul. Laura, boa tarde. Em primeiro lugar, eu te pergunto, Laura, qual é a ação, qual é a atividade, o perfil de atividade de ação do Rotarate? Nós fazemos trabalhos voluntários e amanhã nós vamos começar a arrecadação de brinquedos novos para o dia das crianças. Então, a gente vai fazer isso todos os finais de semana agora. A gente vai estar na rua 7 de setembro arrecadando brinquedos novos. Vocês podem comprar e deixar conosco, nós vamos estar identificados ali. E a gente faz esse trabalho desde 2014, a gente está com o Clube Ativo. Tu mencionou, no início da nossa entrevista, a importância de que serão brinquedos novos. Aí eu pergunto, por que brinquedos novos e não brinquedos seminovos? E a Laura tem uma resposta bem interessante para isso, Laura. Por mais que a gente vai doar esses brinquedos no dia das crianças, em lugares carentes aqui, elas merecem brinquedos novos. A gente vai embrulhar eles, vai colocar mais algum angoloseima dentro. Então, por isso que são brinquedos novos, as crianças merecem. Laura, final de semana vocês estão na rua, estarão aqui no centro da cidade. E durante a semana, alguém que queira fazer contato com vocês, queira encaminhar alguma doação? Bom, nós temos o nosso Instagram, Rotaract Cachoeira. Nós temos a página do Facebook também, pode entrar em contato conosco, quem quiser fazer uma doação em dinheiro também. Não só brinquedo, a gente também pode comprar os brinquedos. E se quiser fazer uma parceria conosco também, pode entrar em contato também. Laura, antes de encerrar, realmente, para o jovem que está nos assistindo e que queira participar dessa iniciativa, ou integrar o Rotaract, é possível? Sim, é possível. Todos os jovens acima de 18 anos, que tenham boa vontade, que queiram ajudar o próximo, são bem-vindos, podem entrar em contato conosco para sempre participar dos projetos, e fazer novas amizades, conhecer novas pessoas. A gente vira uma família, temos vários treinamentos legais. Então, venha nos conhecer, então. Tá bom, então. Laura, obrigada por tua participação conosco. Você que nos acompanha, deixamos mais uma vez a dica, o recadinho. Amanhã, a galera do Rotaract vai estar aqui na Rua 7 de Setembro, arrecadando brinquedos novos para doar para as crianças no próximo dia 12 de outubro, Dia da Criança. Então, se você quiser participar dessa iniciativa, tá valendo. Daniel, volto contigo. Então, vamos lá.